Torne-se um mestre das artes com os cursos exclusivos da STEC. Aulas presenciais certificadas nas áreas de design, criação, direção de arte, games, programação, cinema, fotografia, comunicação, publicidade, marketing, empreendedorismo e idiomas com os melhores professores do mercado e uma estrutura de qualidade. Acesse stecbrasil.com.br e conheça nossos cursos de férias e construa o seu futuro profissional. E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC. Embora eu tenha colocado na playlist de Photoshop esse tutorial, serve para qualquer editor de imagem, como GIMP, Illustrator, Corel Draw, Corel Paint e tudo mais. Eu vou mostrar um jeito muito fácil de fazer mandala. Sim, para você que quer desenhar mandala, para que, né? Não sei. Existem várias opções, na verdade, várias coisas para desenhar mandala. Só por favor, não façam livros de colorir, tá? Ninguém mais precisa desse câncer. Então é isso, brincadeiras à parte. Vamos começar uma forma ridiculamente simples de desenhar mandalas. Então é isso aí, vamos lá. Primeiramente, eu pego aqui o pincel, numa espessura não muito grossa, e eu vou fazer qualquer risco. Sim, eu disse qualquer risco mesmo, ó. Uma coisa meio torta, assim. Ou então eu posso fazer uma coisa, quer ver, ó. Uma coisa bem simples, quer ver? Beleza. Uma coisa simples, fiz o risco. Vou duplicar a camada. Editar. Transformação. Virar horizontalmente. Ok. Agora eu vou pegar essas duas, então selecionar. Duplicar. Editar. Transformação. E agora eu vou virar verticalmente. Beleza, eu tenho essa forma. Agora eu vou mesclar essas quatro camadas. Agora eu vou duplicar. Editar. Transformação. Virar 90 graus. Beleza. Agora eu duplico de novo. Venho aqui, editar. Transformação. Rotacionar. E aqui no ângulo eu vou colocar 45 graus. Beleza, já tá aí. Aplicar. E aí fica assim. E essa, ó, que tá na diagonal. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar ela. Editar. Transformação. Virar horizontalmente. E beleza, ó. Tá aqui a minha mandala. Bem simples e prático de fazer. Então eu posso fazer com qualquer coisa, ó. Vamos lá, então. Ó, deixa eu mesclar essa primeira mandala. E deixar ela aqui. Beleza, agora eu venho aqui. Duplico esse risco. Editar. Transformação. Virar horizontal. Seleciono esses dois. Duplico. Editar. Transformação. Virar vertical. Seleciono os quatro. Mescro. Ou não, né? Mas desmesclado fica mais fácil, né? Venho aqui. Duplico. Editar. Transformação. Virar 90 graus. Duplico de novo. Editar. Transformação. Rotate. Ó, rotacionar. Venho aqui, rotaciono 45 graus. Beleza. Aplico. E agora esse diagonal aqui, ó. Esse que tá na diagonal. Eu duplico. Editar. Transformação. Virar horizontal. E beleza, ó. Tá aqui mais uma bela mandala pra nossa coleção. Então, é um jeito absurdamente simples, ó. De fazer mandala. Vamos fazer só mais uma. Vamos ver aqui. Faz o seguinte. Essa outra eu vou fazer diferente. Eu vou fazer com a caneta pra path. E eu vou fazer aqui uma coisa mais redonda, ó. Com mais curvas. Vamos ver o que que sai dessa mandalinha aqui, ó. Beleza. Fiz isso. Venho aqui no path. E mando traçar. Beleza. Tracei. Deleto o demarcador. E agora vamos lá. Dupliquei. Editar. Transformação. Virar horizontal. Eu não uso o pincel esfumaçado. Eu uso sólido, né. Senão fica muito grossa. Seleciono os dois. Editar. Transformação. Virar vertical. Beleza. Já tenho esse arabesco aqui criado. Para arabesco. Isso aqui também é bem interessante. Mesclo os quatro. Duplico. Editar. Transformação. Virar noventa. Ó. Fica bonita essa, hein. E agora eu duplico de novo. Editar. Transformação. Rotacionar. Aqui é. Rotate. E daí eu coloco aqui os quarenta e cinco graus. Quarenta e cinco. Beleza. E agora eu aplico. Pego essa diagonal. Duplico, né. A diagonal aqui. Editar. Transformação. E virar horizontal. De novo. E beleza. Tenho mais uma bela mandala criada aqui. Muito rápido. Venho aqui e faço um Ctrl E. Para mesclar os quatro. Ó. Então. É assim que eu faço mandalas de diferentes complexidades. Muito rapidamente aqui no meu Photoshop. Beleza. Se você quiser pintar, vai ser difícil, né. Pintar aqui certinho. Mas uma das dicas que eu dou, sei lá. Que eu já fiz no meu curso lá de Line Art. É o seguinte. Duplica a camada. Vem na de cima. E você vai pintar a cor na camada de cima. Sempre. Ó. Por exemplo. Para pintar essa mandala. Eu pinto a cor na de cima. Mas mudando aqui para Multiply. Ó. Porque daí a linha não vai ser pintada. Então é assim que a gente faz. Enfim, vou fazer só mais um teste aqui. E eu vou criar com a caneta. Agora eu vou fazer o que? Eu vou voltar aqui para a cor preta. E eu vou deixar o meu pincel mais grosso aqui, ó. É. Pode ser. Ah, 56. Acho que vai ficar muito grosso. Vou tentar 46. Deixa eu ver. É. Talvez esse dê. Deixa eu colocar essa mandala aqui para baixo. E agora eu vou pegar a caneta. Na camada nova que eu fiz. Vou fazer aqui o arabesco de novo. Ó. O desenho. Só que agora eu vou mandar traçar isso com... Simular pressão do pincel. Para as linhas irem afinando. Então beleza. Fiz o desenho aqui. Venho aqui em janela. Venho aqui em pincéis. Brush. Eu dou um F5. Brush Shapes. Agora eu tenho que ativar aqui o pincel, ó. É. Shape Dynamics. Eu coloco tudo aqui para Pen Pressure. Beleza. Já está configurado. Então venho aqui em Path. Stroke Path. Traçado em marcador. E aqui simulando pressão. E beleza. Vai ficar esse tipo de arabesco. Vamos ver. Espero que ela não fique muito grossa. Então eu vou lá. Duplico. Editar. Transformação virar horizontal. Recebi uma mensagem aqui. Duplico de novo. Editar. Transformação. Virar vertical. Nossa. Vai ficar uma tatuagem tribal essa aqui. Mesclo as quatro primeiras. Duplico. Editar. Transformação. Rotate 90. Nossa. Vai ficar bem bonita mesmo. Duplico de novo. Editar. Se você quiser, você pode agir assim também. Não tem problema. Não precisa ser oito, né? Oito diagonais lá. Igual uma pizza, né? Transform. Rotate. E aqui no ângulo a gente coloca 45 graus. Beleza. Você vê aqui. É muito melhor você fazer com a caneta no simulação de pincel, de pressão. Porque as linhas elas ficam com... A largura não fica a mesma. Fica horizontal, ó. Olha que legal. Nossa. Ficou legal mesmo. Parece um louco, né? A largura ela vai afinando, vai modificando. Só que no centro ficou meio escuro. Então, o ideal é que as linhas do centro sejam mais finas, tá? Mas é isso aí, turma. Façam vários testes aí. Você pode até escrever palavras e fazer... Pegar lá em arte. Pegar um desenho, sei lá. Um desenho da internet e fazer isso aí. Então, faz. Flipa horizontal. Flipa vertical. Daí mescla as quatro. Vira 90 graus. Duplica. 90 graus, né? Duplica. Vira 45. Pega essa diagonal e inverte horizontal novamente. E é assim que a gente faz rapidamente essas mandalas todas. Então, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Nossa dica da nossa aula aqui de Photoshop. Mas serve em qualquer editor de imagem que tenha a opção de Rotate, né? Lembrando que se você fizer aqui o Rotate e segurar o Shift, ó. Você vai rotacionando ela de acordo com o intervalo de graus que você deixou configurado, né? Aqui em cima. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Como sempre, a gente pede aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando e inscrevendo nas redes sociais. Sua participação é muito importante para nós. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que sempre responderemos a todos. Então, é isso aí. Muito obrigado a todos por tudo e até a próxima. E eu fui! Caindo aqui na mandala. E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização. E nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal DSTEC. O canal mais diversificado da internet. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri